Olá, seja bem-vindo a mais um minuto LFTV News, com as principais notícias dessa semana aqui em Lauro de Freitas. Em entrevista exclusiva à LFTV, o secretário da CETOP, Capitão Olinto, informou que os novos radares instalados no município começarão a mutar ainda este mês. Na quinta-feira, alguns equipamentos amanheceram instalados, mas de acordo com o secretário, uma campanha informativa será realizada com os motoristas, antes da aplicação de multas. E Lauro de Freitas receberá mais 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Capiarara. O residencial Morada Tropical está vinculado ao projeto de macrodrenagem do rio Pitanga, executado pelo governo do estado. A previsão de conclusão das obras é o final de 2019. E agora é clara a nossa dica para o seu fim de semana. Ao longo do mês de setembro, famílias e grupos de amigos puderam curtir o som instrumental do quarteto Bago de Jazz. E neste domingo, é sua última oportunidade de ir conferir a apresentação no Parque Ecológico. A banda encerra o projeto, que já realizou quatro apresentações neste domingo, das 15h30 às 17h. Não fique de fora! Essas e outras notícias você encontra no nosso site, lftv.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais. E entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp, no número 992-3016-42. Um excelente fim de semana para você e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho